Tudo é tão bom E azul, e não como sempre Os olhos pensaram de repente Eu sou As coisas são assim Quando se está amando As bocas não se fecham E um segundo não tem fim É de você! É de você! É do mar É do mar Fácil É do mar Pra você E é do nosso mundo Pra tá tudo Fácil É do mar Pra você E é do nosso mundo Pra tá tudo É É do mar 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 Tudo se torna claro Pateticamente pago É do mar 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 Realmente fácil pra você Criado em todo mundo, canta junto